A autoestima é essencial em nossas vidas e hoje nós vamos conhecer a história da Beatriz, que é um grande exemplo de superação e motivação. A Carol Beguelini traz os detalhes. Vamos acompanhar. Beatriz tem 25 anos e é dona de uma história que motiva muita gente a enfrentar o medo da balança. Ela chegou a pesar 96 quilos e com muita garra e determinação, conseguiu perder 21 quilos em apenas 5 meses. E ela conta que para atingir este objetivo, teve que passar por mudanças na rotina. Muito sedentária, muito parada. Quase não tinha disposição para estar fazendo nenhum tipo de atividade em família, até mesmo com o meu filho. Hoje eu já consigo fazer algum tipo de atividade de brincadeira com ele e já tenho uma disposição mais bacana. Ela conta que além da dieta, pratica exercícios físicos todos os dias, como caminhada e aula de zumba. Para muitas pessoas não é nada fácil a mudança de rotina, principalmente a alimentação. Mas é importante lembrar que novos hábitos influenciam diretamente na saúde, ajudam a prevenir várias doenças e, de acordo com a psicóloga Bruna de Paula, pode refletir na autoestima. A autoestima é composta por vários pilares. Geralmente, para ter uma autoestima, a gente tem que ter uma autoconfiança, tem que ter autocompaixão. A gente tem que se sentir bem com nós mesmos. Então, é trabalhar uma aceitação. Depende para quem está olhando diretamente para si, né? Ah, eu aceito o meu corpo da maneira como ele é. Ele não vai interferir na relação autoestima, porque tem a aceitação do corpo. Ah, não, eu não aceito o meu corpo da maneira como ele é. A partir daí, sim, ele vai afetar na autoestima e tem que ser trabalhado essa aceitação, essa mudança, essa percepção e esse autoconhecimento de si. Quem vê a Beatriz assim, esbanjando sua energia, nem imagina que ela fazia parte dos milhares de brasileiros que estão acima do peso. O seu processo de emagrecimento não influenciou apenas na sua saúde, mas também na autoestima. Beatriz tem um filho pequeno e conta que foi após a gravidez que ganhou mais peso. Mas a sua maior tristeza era o momento em que ia em alguma loja para comprar roupas. Você sempre era direcionada para o manequim plus size, sabe? Mesmo que você não estava se enquadrado no plus size, você ainda vestia um G, mas as vendedoras sempre te levavam para um plus size. E rever as fotos antigas tem servido de motivação e até de exemplo para quem está desmotivado a atingir a meta. Até meu cunhado me enviou uma foto de um ano e meio atrás. Ele falou, olha essa foto aqui, será que parece? É você? Eu falei, gente, não, realmente. Eu vejo antes que eu não me arrumava. E não tinha, não é porque não queria, é porque não tinha opção de roupas mesmo. Nenhuma roupa que você queria comprar ficava legal, você via no manequim, na hora que você vestia não dava certo. E aí agora você consegue já se arrumar melhor, as roupas servem. E aí junta os comentários positivos das pessoas falando da sua imagem. E é algo muito interessante que as pessoas colocam você como exemplo para passar para outras pessoas, para motivar outras pessoas. E isso é uma coisa que eu gosto muito, é sempre motivar as pessoas a que elas podem. Porque se eu conseguir, elas também conseguem, né?